Com a palavra o deputado Domingos Dutra Senhora Presidente, primeiro eu quero comungar com a deputada Thelma, deputada Érica sobre a necessidade do governo federal imediatamente negociar com os grevistas Amanhã a esplanada dos ministérios estará tomada por servidores públicos que reclamam salários dignos Nós sabemos que serviço público se destina a população mais carente do Brasil Com relação ao INCRA, eu sou do Maranhão e sei da importância para a justiça, para a cidadania, a reforma agrária E com o INCRA parado, a reforma agrária vai para a buica, ou seja, para canto nenhum Portanto, fica aqui também o meu apelo para que o governo federal encontre formas de encontrar alternativa para as greves do serviço público Mas, senhora presidenta, eu venho aqui fazer um registro sobre o assassinato do jornalista Décio Sá no Maranhão Esse jornalista e blogueiro foi assassinado no dia 23 de abril A Comissão de Direitos Humanos, na minha pessoa, da deputada Érica, do deputado Severino Deu enorme contribuição para identificar e prender o executor e alguns mandantes Com a prisão de alguns envolvidos, descobriu-se um gigantesco esquema de agiotagem e fraudes em licitações Em equipamento hospitalar, merenda escolar e remédio Até agora, o inquérito continua em sigilo absoluto A Polícia Federal, até agora, não foi acionada para contribuir nas investigações Já que fraude em licitações envolvendo recursos federais é de competência da Polícia Federal Eu imaginava que a Polícia Civil do Maranhão já tivesse encaminhado à Polícia Federal O inquérito para que a Polícia Federal pudesse encaminhar as investigações relativas a fraudes em merenda Equipamento hospitalar, remédio, fraude em licitações com recursos públicos Enquanto a Polícia Civil trata o tema ainda de forma sigilosa e ainda não encaminhou para a Polícia Federal Autoridades, lideranças políticas do governo e oposição se engalfinham na mídia Cada um acusando o outro de envolvimentos com agiotagem Eu creio que pela gravidade da situação, tanto o governo do Maranhão como a oposição Deveriam se juntar, assinar uma petição, pedir à Polícia Federal para tomar de conta das investigações Fraudes em licitações de recursos federais é comum no Maranhão e no Nordeste Portanto, fica aqui o meu apelo para que a Polícia Federal entre na... Então sejam aqui. Obrigado.